A partir das 11 da manhã, o Erli do Povo vai trazer aí muita informação, alegria e participação de vocês. Vocês que estão aí do outro lado. Inclusive, gente, a Magali Mel, que tá de férias hoje, vai tá com ele também a partir das 11 horas da manhã. E aí, em seguida, eu chego com o Tambaú da Gente e as principais notícias do dia. Depois, de 1h15 da tarde, venho com você, com a Fernandinha Albuquerque. Topástica. Olha o gás. Alô, comunidade. Tá na cara que você conhece essas vozes e que os nossos apresentadores são a sua cara. Jornalismo com credibilidade, informação com compromisso e entretenimento com elegância na nova programação para os mais de 3 milhões de telespectadores, com os apresentadores mais queridos da Paraíba. TV Tambaú. Eles já estão no seu dia a dia. Agora, eles estão em nossa família. Muito ansiosa por esse momento e contando com a sua audiência a partir das 11 da manhã, programação nova aqui na TV Tambaú.